Mariana, o que você acha das urnas eletrônicas? Acho prática, acho rápida e na minha concepção é eficiente também. Tem alguma coisa que você, se você pudesse mudar, alguma sugestão de mudança, de melhoria na urna eletrônica? Acho que talvez para tentar ser fácil para todos, pessoas que têm dificuldade ou de visão ou de audição, colocar ela sonora também, né? No caso, eu sei que o voto precisa ser secreto, mas tornar de alguma forma mais fácil para pessoas com deficiência. Eu acho o sistema eleitoral brasileiro seguro, apesar do que alguns tentam espalhar o sistema de urna eletrônica do Brasil, ainda um dos mais seguros do mundo. E você conhece alguém que teve algum problema com urna eletrônica durante a votação? Alguma urna que lá na sua sessão deu problema ou tudo funcionou bem? Não, problema relatado por pessoas próximas a mim que eu conheço pessoalmente nenhum. E você chegou a presenciar alguma vez, alguma vez que você precisou usar a urna eletrônica, você teve algum problema? Não, também não. Todas as vezes que eu votei foi tudo nos conformes. O sistema eletrônico evita fraudes do que, por exemplo, o modelo de votação de cédula, que é facilmente manipulável. Então, assim, levando em conta isso, levando em conta os recursos atuais, é um dos modelos melhores a se implantar. Eu nunca tive problema com urna eletrônica, sempre votei tranquilamente. Inclusive, eu levo a minha avó para votar, ela tem 93 anos e continua votando. E, assim, apesar da idade, nunca houve nenhum tipo de problema super tranquilo, super fácil de fazer. E o que é que você acha das urnas eletrônicas utilizadas aqui no país? Tem alguma coisa que você mudaria ou você acha que está bom do jeito que está? Não, eu acho um sistema muito bom. Ele me dá a sensação de ser bastante seguro. Só as vezes, quando tem uma votação maior com muitos candidatos, às vezes tem um pouco de demora nas filas. Se isso pudesse ser solucionado, talvez fosse bom. Mas me parece um sistema muito válido de se manter. Não, até aqui não. Eu chego e voto, aperto lá o verde, confirmo e aperto os candidatos e pronto. E o que é que você acha das urnas eletrônicas? É, pelo menos, mudou mais, né? Tem que entrar de papel. Marcava o xizinho agora, já ia ter para cortar o voto um por um. Agora, já abriu, já está. E o resultado? E o que é que você acha da urna? Você acha que é fácil de usar? Você tem alguma sugestão para melhorar? Não, é fácil. Apertou o nome do candidato, sim, errou, confirmou o outro e vai embora. Não, particularmente não. Já sempre voto, principalmente com a urna eletrônica. Desde o advento da urna eletrônica, nunca tive problema. E nem presenciei também, não é? Apenas ouço falar, através de reportagem, né? Alguns casos, os casos aí. E o que é que você acha das urnas eletrônicas brasileiras? O senhor acha que é um sistema confiável? Se o senhor pudesse sugerir algum tipo de mudança? Teria alguma mudança para fazer na urna? Eu até acho um sistema eficiente, né? Tem suprido os seus efeitos aí. A rapidez também, né? A tecnologia tem ajudado bastante, né? Mas, imediato assim, não. Não, não. Eu, inclusive, eu acho que foi bem melhor, porque eu voto desde a época que a gente tinha que colocar, era manualmente, né? Então, as urnas eletrônicas, para mim, no sentido, elas vieram para agilizar a votação dos eleitores, agilizar a contagem até dos votos. Mas, em tempo um célebre, a gente já tem uma notícia de quem já está apto, né? A ser, que foi votado e que está apto a exercer a sua função como nosso eleito. E, com certeza, foi uma, eu acredito que foi, assim, uma inovação que valeu a pena para todos nós, como cidadãos brasileiros. E você já presenciou alguma falha nas urnas eletrônicas? Alguma vez que você foi votar ou, na sua sessão, alguma urna apresentou falha? Sim, eu vi uma, foi na eleição que teve, antes dessa atual, que tiveram que tirar a urna e substituir. Foi a única coisa que eu vi. que eu presenciei estava na fila e a fila não pôde ter uma maior celeridade porque tivemos que aguardar a troca da urna que tinha sido, estava com defeito. Na sessão vizinha que eu estava, eu tomei conhecimento de que as herésimas foram impressas normalmente e, às oito horas da manhã, a ser aberta as urnas, os números, qualquer número que apertassem nas urnas, não respondiam. Isso gerou que teve que trocar as urnas, gerando atrasos e filas no dia da eleição.